Valoriza o árbitro, Marcelo de Limerick e a bola rola no morro, saiu do Volpe, ainda Gilberto de lado, é a chance do gol, não entra! Tem desvio na bola concluída pelo Patrick de Luca, aquele Bahia que tava se fazendo de morto até agora, não tinha chegado nenhum. Olha o Sara, arrumou pra canhotinha, pode disparar, acompanhou o Matheus Teixeira, bola pra fora, passando à direita da meta do goleirão do Bahia. Fale, Cury. O Thiago não alcança a Tales, Reinaldo emendou de canhota e é um chute cruzado que passa em frente ao gol do Matheus e se perde na linha de fundo. Mas é o São Paulo que tem buscado alternativa, né, Graffiti? Seja pela estanteira, ficou de pé, Igor pra Pablo, ajeitou, bateu cruzado! Pega Matheus Teixeira! Num chute que até não saiu tão forte, não. Tassiano, domina, bem no giro, bate firme na trave! Que pancada do Tassiano acertando a trave do Volpe. Rossi, tudo certo, temos bola rolando, vamos ao segundo tempo no Morumbi. Jovem Paraguai. Tá a belinha feita, a Sara disparou, jogou pra fora! Quando o Crespo vai chamar o Galeano, o São Paulo trama a sua jogada no ataque lá no setor esquerdo e aí o Saro, ó. Tem levantamento pra dentro da área, Nino com o Benítez, a sobra pro São Paulo, bate em cima, Galeano! São Paulo, Benítez da intermediária arriscou, pegou embaixo da bola, mandou pra linha de fundo. A tabela ganhou, com liberdade invadiu, passou fechadinho, ninguém conclui! Nino! Marquinhos pediu de volta, Reinaldo levantou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Lisieiro pro São Paulo!